Música Fala você que acompanha o Portal Norte de Notícias Final de semana chegando Uma parceria que há muito tempo não funcionava Volta a alegrar a noite dos mandalenses De músicos Dudu Moura do grupo Batucada Diferente E Zé Mário do grupo Todo Mundo Restreia um show de samba e pagode a partir deste sábado Dia 1º de julho O pagode quilombo do São Jorge no bairro Nossa Senhora das Graças No beco do Maceio Com a liberação das casas de show O quilombo de São Jorge promete novas atrações a cada semana Ali pertinho das principais avenidas de Manaus De Jalma Batista Mais informações sobre o show você pode ter no link abaixo E eu sou a Lili Vindado, do Portal Norte de Notícias Música